olá pessoal meu nome é patrícia esse é o canal lares e lugares não vou falar muito alto porque nós estamos no hotel então hoje diretamente do panamá está aqui pois eu vou mostrar pra vocês o hotel que é bem lindo tá que tem um espaço bem lindo ali atrás vocês querem ver nossos passeios por aqui no panamá digam aí embaixo se vocês querem daí eu faço uns vídeos mas só vou fazer se vocês assistirem tá senão dá muito trabalho pra nada então hoje eu vou contar porque nós sumimos tem muita gente perguntando e eu estava tudo bem né eu disse que agora está agora está não está bem o que houve foi que no início nós fomos pra lá pra resolver um monte de burocracia e eu fiz uma cirurgia precisava fazer uma cirurgia que não era nada grave mas precisava ser feita e meu marido fez também até a cachorra fez também naquela semana os dois resolveram ter pedra no rim ao mesmo tempo se falou lá pois é eles dois tiveram mesmo tempo então nós estávamos três se recuperando de cirurgia e aí eu não fui para os meus pais né não tivemos contato com eles e por volta desses dias inclusive foi quando meu pai fez a vacina eu acho que ele se contaminou o dia que ele fez a vacina ou antes ou depois que eles se contaminaram também tudo junto foram cinco pessoas da minha família meu pai e minha mãe ficaram mais mal precisaram de hospitalização e meu pai ficou nove dias no hospital a minha mãe ficou mais de um mês no hospital foram 21 dias só na UTI ela ficou em coma induzido eu cheguei ouvindo o médico dela que eles achavam que ela não ia sobreviver isso depois que ela já tava se recuperando né que graças a deus ela tá indo bem mas eu cheguei a ouvir isso do médico dela me falou pra mim foram momentos terríveis terríveis e como a minha mãe é minha fã número um e o objetivo do canal é quando eu criei no início era justamente compartilhar com a minha família o que eu não podia compartilhar fisicamente então era olha quem tá aqui cadê a Bela e a Lona como a minha mãe não ia poder assistir os vídeos eu parei de gravar e até porque eu estava me dedicando a eles também né quando a minha mãe saiu da UTI eu fui ficar com ela no hospital ela 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 que é toda atlética que joga vôlei jogava né porque depois com a pandemia não mas jogava vôlei toda semana a mais de 30 anos várias vezes por semana ia caminhar ia fazer academia quando ela chegou da UTI ela literalmente não mexia um dedo eu tive que pegar a montela e colocar em cima da minha porque ela não mexia um dedo ela tá reaprendendo a fazer tudo isso ela teve que reaprender a engolir a se virar na cama mas ela é minha mãe é forte ela graças a deus lutou muito e tá se recuperando e aí como eu não tinha minha fã número 1 para me assistir mais eu não tinha nem motivação né mas agora ela como ela vai assistir esse vídeo aí eu já me sinto mais animada para gravar de novo então eu tô usando até inclusive ó duas máscaras não tô usando uma só tô usando duas nós estamos usando aqui e estamos aqui no Panamá então eu vou mostrar para vocês o hotel aqui que é bem legal aqui bem bonitinho tem um espaço bem bonito aqui eu vou mostrar os primeiros cinco dias que nós chegamos aqui no Panamá nós ficamos num hotel hospital fechados sem ter contato com ninguém não podia sair do quarto a polícia escutou a gente até esse hotel hospital que é o governo alugou um hotel normal e deixou lá ao invés de ter trabalhadores normais assim não tinha médicos e enfermeiras só para cuidar das pessoas que chegam no Panamá então fiquei isolado ali esses cinco dias separaram nós da Lola e da Lia e como dizia o Léo tratava a gente como lixo tóxico e não podia botar a cara para fora do quarto ficamos isolados esses primeiros cinco dias e eu registrei isso tudo então se vocês quiserem ver se inscreve no canal aí e sigam lá no Instagram também que eu vou colocando coisas lá arroba lares e lugares e no próximo vídeo eu vou contar melhor sobre os próximos passos tá mas eu vou deixar vocês aqui com as imagens do hotel agora vou mostrar para vocês aqui olha que legal aqui aqui tem uma biblioteca eles dizem que tu pode pegar um livro e levar embora se tu deixar outro ali no lugar temos alguém trabalhando aqui aqui olha que lindo aqui ó olha só e nosso quarto tá aqui ó aqui ó quer ver quem vai tá aqui ali ó essa aí bagunça vamos mostrar a bagunça aqui cadê o gato Léo Lola volta aqui Lola 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 ô Lola volta aqui volta aqui volta aqui as duas palavras que nós mais falamos aqui no quarto do hotel são Lola não não ela encontra todos os petiscos em todas as malas e também todas as meias e puxa para fora olha ali o que que ela faz Lola Lola que que tu tá aprontando Lola Maria Lola que que tu tá tentando Lola Lola que que tu tá aprontando Lola Lola achou alguma coisa aí para Lola tem alguma coisa aí porque ela tá insistindo aí então fecha essa mala não tem como Lola sai que chata Lola Lola não Lola não Lola então tá acompanha a gente Lola volta aqui Lola Maria Lola Lola volta aqui entra aí acompanha a gente sigam nossos próximos passos agora deixa eu voltar para minha aula que eu não estou em férias eu estou no meu intervalo tchau tchau